Rico em proteínas, o plasma corresponde a cerca de metade do volume de uma bolsa de sangue doado. Após a coleta, o material é centrifugado e fracionado, resultando em diferentes componentes, hemácias, plaquetas e plasma. Cada componente do sangue tem um fim específico. É a partir desse líquido amarelado extraído do sangue humano que a indústria farmacêutica consegue separar fatores e insumos específicos para o tratamento de diversas doenças. A bolsa de plasma pode ser utilizada, por exemplo, por pacientes que sofreram queimaduras graves. E esse material pode ser passado diretamente ao paciente, como uma transfusão, ou transformado em medicamento pelos laboratórios. Transformar plasma em medicamento é atualmente no país uma exclusividade da Hemobras, que é a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. Uma estatal criada em 2004, vinculada ao Ministério da Saúde e localizada em Pernambuco. É uma matéria-prima singular, porque é um produto biológico, a medida do sangue. Ele, de fato, a gente ter um produto que é transportado de uma forma totalmente congelada. A logística desse plasma não é fácil. Para vocês terem uma ideia, ele vai em container refrigerado até o exterior, é processado e volta para produzir. O que a gente faz é extrair essa proteína do plasma, purificar e concentrar ela e ofertar ela como um medicamento. E não como um hemocomponente, como é ofertado nos serviços de hemoterapia, por exemplo. Nós somos uma indústria farmacêutica, temos toda uma instalação apropriada para a produção desses medicamentos derivados do plasma. No dia 4 de outubro, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a PEC do Plasma, que permite a venda de plasma humano e abre a possibilidade da participação do setor privado na comercialização. Segundo o texto da PEC, as empresas privadas poderiam coletar, separar e comercializar o plasma humano. Mas, de acordo com a Constituição brasileira, só o Estado pode produzir e comercializar os chamados hemoderivados, que são os produtos à base de sangue. Até hoje, o país não é autossuficiente na produção de medicamentos desse tipo, porque a Hemobras ainda não tem todas as instalações necessárias para usar o plasma separado do sangue para fazer os remédios. Hoje, todo plasma doado em hemocentros precisa ser enviado para laboratórios no exterior. A Hemobras hoje tem uma equipe de auditores que qualificam os serviços de hemoterapia, os hemocentros. E a partir dessa qualificação, esse plasma excedente desses serviços é encaminhado aqui para a nossa indústria. Nosso armazém, nós temos uma câmara fria a menos 35 graus. E aí, a partir dessa estocagem, a gente exporta esse plasma para uma empresa contratada temporariamente pela Hemobras, para que esse plasma seja fracionado no exterior e retorne como medicamento para os pacientes do SUS. Então, essa foi uma estratégia usada pelo Ministério da Saúde, até que a nossa planta de produção esteja apta a iniciar a produção local, e aí a gente não mais usaria esse contrato, e esse plasma então seria usado nacionalmente para a produção dos medicamentos. O que é permitido no Brasil é a coleta e a transfusão de plasma convalescente para uso experimental no tratamento de pacientes com Covid-19, ação que foi feita no Hemocentro da Unicamp durante o período mais crítico da pandemia. Estamos sim doadores daqueles pacientes que tinham recentemente tido Covid, com o objetivo mesmo de separar o plasma e pegar aqueles anticorpos contra Covid. O carro-chefe hoje da indústria são as imunoglobulinas, são os anticorpos. Vocês sabem que em situações até de guerra e mesmo de pandemia, houve uma escassez, e ainda há uma escassez muito grande de imunoglobulina, porque elas são usadas em diversas situações clínicas. Na própria crise da pandemia do Covid, houve uma escassez mundial de imunoglobulina, em situações de guerra, como estamos passando agora. Portanto, é um produto estratégico para o país. O governo federal já se posicionou contra a comercialização e remuneração na coleta de sangue ou de plasma. Já a Associação Brasileira de Bancos de Sangue defende a participação do setor privado, ao argumentar que o país não tem a tecnologia necessária para se tornar autossuficiente na produção de hemoderivados. Para Frederico, a possibilidade de vender uma parte específica do sangue, prevista pela PEC do plasma, poderia gerar uma competição com as doações de sangue, afetando os estoques. A gente entende que a comercialização desse plasma pelos serviços privados acarretaria um prejuízo importante para o fornecimento do plasma, a hemobras, e, consequentemente, a entrega de medicamentos ao sistema de saúde. E nós, então, entendemos que a gente deve seguir a política nacional de sangue, que estabelece exatamente essa doação voluntária, altruísta e não remunerada. Então, só assim a gente conseguiria, de fato, ter um plasma com a qualidade que a hemobras necessita, e, da mesma forma, em quantidade. Então, a comercialização do plasma, no nosso entendimento, acarretaria, sim, prejuízos tanto para a indústria quanto para o uso transfusional. Então, vamos lá.